Quem sabe canta com a gente o mais alto que puder, hein? Tem alguém apaixonado hoje aqui, tem? Vem! Eu jurei Nunca mais te procurar Nem me medir Agora Tô pensando mais em mim Semana Maluca da FM O Dia Semana Maluca da FM O Dia Não ia mais ligar pra ouvir sua voz Que não ia mais sonhar pensando em nós Agora Tô tentando por um fim Não! Não fica nada Diz que me ama Queria te ver então Me arrependerá Me arrependerá Me arrependerá Me arrependerá É do dono nada É minha fuga Dessa loucura de te amar Depois sofrer As mãozinhas, as mãozinhas, as mãozinhas, as mãozinhas, daqui ó Se por acaso eu te encontrar Talvez eu volte atrás Mas é difícil segurar Te amo demais Amor que dói e me faz chorar Mas preciso de você Troca uma noite pra te amar Por uma vida inteira pra te esquecer O nome da música O nome da música Amor que dói e me arrependerá Eu tô lutando pra te esquecer É do dono nada É minha fuga Dessa loucura de te amar Depois sofrer Se por acaso eu te encontrar E eu tô lutando pra te amar Mas é difícil segurar Te amo demais Amor que dói e me faz chorar Mas preciso de você Troca uma noite pra te amar Por uma vida inteira pra te esquecer Se por acaso eu te encontrar Se por acaso eu te encontrar Talvez eu volte atrás Mas é difícil segurar Te amo demais Amor que dói e me faz chorar Amor que dói e me faz chorar Amor que dói e me faz chorar Mas preciso de você Troca uma noite pra te amar Por uma vida inteira pra te esquecer Te esquecer Te esquecer Eu jurei É fim do dia! É fim do dia!